Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para vocês contar sobre a historinha da Kelly Kelani, vamos lá. Então, a terceira parte parou em que? Em um casal alegre, de muita fé, bem de vida e de muitas riquezas, eles no mundo de ilusões, aborrecimentos e tristezas, se chamavam Carmen e Edmilson. Vamos para agora a quarta parte. Depois, Carmen pensou e resolveu falar para seu marido, Edmilson, e queria muito adotar uma criança, que seria o sexo feminino, pois enquanto não podia ter filhos, o seu andeiro era ter uma menina. Edmilson não pensou muito, logo aceitou e disse sim. Nesse mesmo dia, o casal foram ao mesmo alfanato que Maria estava. Chegando lá, Carmen e Edmilson encontraram as freirinhas e elas o receberam. As freirinhas fizeram uma triagem com Carmen e Edmilson. Elas ficaram impressionadas pela história do casal. Para vocês ficarem sabendo mais sobre a história e a continuação da quarta parte, que é a quinta parte, Então, se inscreve aí no canal, gente, para ficar por dentro, tá? E, é claro, comente se quiser para ficar também e participar da história também.